A CIDADE NO BRASIL Pois é malta, mais um dia, mais uma volta. Onde é que vamos hoje? Várzea Cova. Fica em Faf. Vamos tentar visitar a Casa do Penedo, que acho que vai ser um bocado complicado porque aqui está tudo rodado. Vamos ao Salto da Pedra Sentada, que é o Salto da Rally de Portugal. E vou-vos mostrar uma estradinha que eu acho que é espetacular, que é a chamada Estrada Mágica, que é a chegada de Várzea Cova. Fiquem por aí, com uma dormeça. Até já! A CIDADE NO BRASIL 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 Chegámos à zona da estrada, que é uma estradinha espetacular. que eu vou-vos mostrar já. A paisagem envolvente é qualquer coisa assim deste género. Ainda está tudo por 11 de outono. A CIDADE NO BRASIL É muito bonito. MÚSICA O percurso da estrada não é muito grande, mas é espetacular. Vamos fazer agora mais um bocadinho. A CIDADE NO BRASIL 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 Bem, pelos vistos da Lagoa, é o número de uma localidade, Lagoa Seca. Acabei por visitar Lagoa, pensava que era uma Lagoa, mas não, é uma aldeia, uma coisinha pequenina. Eu não queria, mas lá vai ter que ser. Tchau, tchau. Temos ali em cima de tudo a casa do Penedo, não sei se é possível chegar mais perto ou não, isto agora está tudo vedado. Vou tentar chegar pelo outro lado, a ver se consigo. Casa do Penedo ali em cima. Afinal, consegui aceder aqui à casa. Paguei 1€ para entrar, vou visitar isso e vou-vos mostrar, a paisagem aqui de cima é espetacular. Paguei 1€ porque é dia do pai, tenho desconto. Esta é a famosa casa do Penedo. Eles têm visitas ao exterior e visitas ao interior. E pelos vistos tenho uma casa secundária e tenho uma piscina. Isto dá para alugar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Temos aqui a zona da piscina. Hoje não está propriamente um dia muito bom à piscina. E ali embaixo deve ser a habitação secundária, a segunda. A casa é lá em cima. Aqui é a segunda habitação, mas isto também deve ser para alugar. Fica feita à visita. Diziam que isto realmente é diferente, realmente a casa é diferente, se tem valor arquitetónico. É bastante subjetivo. É uma casa construída no meio de dois calhaus. Enfim, não marca um tempo, não marca uma altura, não marca uma realidade temporal diferente. Marca apenas uma casa feita no meio dos Penedos. É engraçado só. Vale a pena visitar pelo valor que é. E pelo passeio até aqui vale, vale bem a pena. O resto é paisagem. Está à vista a casa. Nós dois descobrimos o salto famoso do Rally. Vamos entrar agora aqui no Alcatraz. no Alcatraz durante cinco segundos. Depois terra outra vez. Para ver se eu consigo descobrir o salto. Para ver se o terreno não está muito enlameado. E vou subir já vi que é. Agora vamos ver o resto. Tchau, tchau.